Poc, da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e pó Poc, da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e pó Manda a parede, Poc e Poc, manda a parede Poc e Poc e Poc e Poc e Poc e Poc Vem no Poc e Poc Transcrição e Legendas Pedro Negri